Hoje eu te convido a rezar comigo esta poderosa oração de São Patrício. Hoje mais do que nunca, precisamos da força do alto dos céus para nos ajudar nestes tempos de tanta tribulação, tantos dardos inflamados do maligno. Vamos rezar juntos? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade, com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da Criadora. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, com a graça do seu batismo, com a força da sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação, dos vícios, daqueles que me desejam mal, longe ou perto, só ou acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e estes males, contra todos e cruéis, infames poderes que desejam o mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra todos os feitiços e bruxarias das bruxas, quiromantes, feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo que me protege hoje contra o veneno, contra o fogo, contra as tragédias, contra a maldade do homem e do inimigo de Deus, contra ser ferido, contra as armadilhas, que assim venha para mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de todo aquele que fale de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todos os ouvidos que me ouvem, hoje me levanto, com poderosa força invoco a Santíssima Trindade, com trinitária fé professando a unidade do Criador e da Criatura. Amém. Nós estivemos reunidos e nos manteremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.